Salve pessoal, o jogo contra o Atlético Paranaense tá chegando, eu tô aqui pra mais um Verdade Sobre. Vocês sabem que o Corinthians sempre teve uma relação aí com o Atlético, né, de empréstimo de jogadores, uns indo pra lá, uns indo pra cá, uma relação amigável, né, podemos dizer assim. E nós temos o Richard, que tá por lá desde o ano passado e, de fato, vem agradando muito mais os atleticanos do que agradou os corintianos, né, vocês sabem bem o Richard volante aí de 27 anos. Ele tem uma margem pequena de jogos pelo Corinthians, foram 22, sendo apenas 10 como titular. Desses 22, ele conquistou 10 vitórias, 8 empates e 4 derrotas e ele também esteve presente no elenco que foi campeão do Paulista de 2019. O Richard não tem nenhum gol marcado pelo Clube do Parque São Jorge e tá emprestado pro Atlético até 31 de dezembro desse ano, de 2021. O volante foi contratado do Fluminense depois de fazer o último trimestre de 2017, bem bom por lá, né, inclusive ele foi super importante pra manter o Fluminense na Série A, ainda conseguiu garantir uma vaga na Sul-Americana. O primeiro gol dele pelo Clube Carioca, inclusive, foi contra o Corinthians, quem lembra dessa? O Richard era um atleta que a gente esperava muito mais, né, por conta da campanha que ele fez lá, era animador, mas chegou aqui e acabou não funcionando da forma como a torcida imaginava e acredito que nem como ele imaginava. Ele veio pro Corinthians em 2019, assinou um contrato de 4 temporadas, não se firmou, foi emprestado pro Vasco e aí quando o Thiago Nunes foi técnico do Corinthians em 2020, ele pediu o retorno do Richard, mas logo em julho ele já foi emprestar de novo pro Atlético, que é onde ele tá até hoje. Pra falar um pouco melhor sobre o Richard, como que ele tá jogando, o que a torcida tá achando, a gente convidou o Lucas Filos, jornalista e que sabe muito de Atlético, pra poder contar um pouco melhor como que tá sendo essa passagem dele por lá. E aí, pessoal do meu timão, eu sou o Lucas Filos, tô aqui pra falar com vocês sobre o Richard, jogador que veio do Corinthians, sob muita insegurança da torcida, muita incerteza, ninguém tava muito animado quando ele veio, salário alto também, então era visto como uma peça não das mais animadoras, mas o começo dele realmente foi um pouco lento, no início ninguém tava muito convencido, mas depois ele foi pegando confiança, foi encaixando melhor no time, conhecendo melhores companheiros, e acho que quando ele se adaptou totalmente, ele se tornou uma peça fundamental pro time, acho que hoje é consenso entre a torcida, que é um dos jogadores mais importantes, a gente não tem um reserva exatamente à altura dele, então quando ele não tá, o time sente a falta dele, porque é um jogador que tá conseguindo contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente. é um cara que quando a gente precisa pra fazer a saída de bola, ele faz, quando precisa pra chegar um pouquinho mais na frente e armar o jogo, ele consegue também, e defensivamente é uma das peças mais importantes, porque é um dos poucos volantes, digamos assim, do elenco, que tem uma força no sentido de força física, de altura, de imponência, de desarme, interceptação, então é um jogador que realmente tá conseguindo contribuir de várias formas, e apesar de ter chegado então com incerteza, ele hoje em dia, a gente pode cravar, que é um dos jogadores mais importantes do Atlético. E o Richard é só mais um da enorme lista de emprestados que o Corinthians tem, e eu trouxe alguns aqui, né, de que estão em times da Série A, o famoso empréstimo inteligente que a gente fala, porque depois no final do vídeo eu quero fazer uma brincadeira com vocês, pra vocês deixarem aí nos comentários. Então, baseado em nota SofaScore desses jogadores emprestados no Campeonato Brasileiro, eu quero que vocês escolham um pra retornar pro Corinthians, um pra continuar emprestado, e um pra vender de vez. Nós temos o Richard com 6.66 de nota SofaScore nesse Campeonato Brasileiro, Ederson com 7.28, Everaldo com 6.91, Janderson com 6.58, Bruno Mendes com 6.89, e Jonathan Cafu com 6.67. Comenta aí embaixo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Era isso, tamo junto, beijo, é nóis, vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend